Fala pessoal, eu sou o Capri, vejo vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone no novo mapa caldeira E pessoal, o vídeo de hoje, gameplay aí jogando com, na minha opinião, no momento a melhor arma do meta pra médio longo alcance Essa classe eu queria até agradecer aí o Hayashi, porque eu peguei com ele e foi ele que deu a dica e a sugestão da arma E cara, vocês vão ver pela gameplay de fundo como ela tá fazendo o estrago, que é a Bren Na gameplay eu estava jogando justamente aí com o Hayashi e com o Gabe, a gente estava jogando o trio E só um aviso, vocês vão ver que eu falo bem pouco durante a gameplay, falo mais baixo porque eu tava, ainda tô com um pouco de dor de garganta Mas eu tentei assim, me comunicar o máximo possível, mas tava um pouco difícil, mas eu tô me recuperando, tô cuidando e tudo mais Mas é por isso que eu falei um pouco menos, mas a gameplay em si foi insana, foi a ação do começo ao fim Foi muita trocação de tiro e deu pra mostrar bastante aí pra vocês o poder da Bren Ela tá sensacional e a classe dela é esta daqui, silenciador Mercury, cano Queen 705, né, o segundo cano Eu tô gostando de usar a lente 3, 6x, a segunda coronha, firmeza, totalmente carregado, empunhadura de polímero O primeiro carregador, munição alongada e acoplamento empunhadura carver Testem, eu tava aí com essa classe de type, mas spoiler, quase não usei ela durante a partida Foi praticamente sempre a Bren E meu Deus, que arma, espero que vocês curtam, sem mais demora, só vai Nossa, acho que vai ter, acho que vai ter muito gol nessa partida, porque Ela começou muito Demorou pra começar Muito, é, muito com pouca gente, eu acho Um cara, um cara que eu matei tava falando assim Aí eu fui olhar aqui o cano, aí cortou Olha lá, 111 só Caralho, isso é muito alto, esse barulho do bicho, cara O grampos está spray É bem masterizado o negócio Qualizado Vamos aqui, ó Má frequência Melhor arma do jogo é STG, logo, logo rolou um nerf nela e de sniper suíça tá top Mano, a STG tá longe de ser a melhor arma do jogo Eu nunca consigo achar ela boa E a suíça tomou um bom nerf também, por causa dos outros snipers do gamework A suíça é boa, mas a STG, pelo amor de Deus Ela é só decente Eu acho ela ok, tá ligado, é, então As galera aqui, ó, no crédito, uma galera Eu só tô achando grana e plaqueta Melhor que tu vai encontrar Não tem arma, cara Mas é, a Bren também Aqui tem uma barra Ah, mano, ele tava escondido nesse canto, velho Vacilei demais Foi Tem cara aqui também Ele viu minha arma pela parede, velho Meu Deus, loja Ó, pra trás Vamos recuar na loja, logo Tá cheio de gente ainda Ih, reviveram lá Carabina é o meta de assalto, com certeza E a Bruin Carabina é o meta de assalto e de somo Cara, pra mim o meta é, exato Pra mim o meta é Bruin, long range Carabina, short range Ok, eu acho que eu vi os caras passando pra cá Acho que essa é a melhor classe do momento Eu vi eles perto daqui, se eu não me engano Ali, ó Tá ali Ó o Krampus aí, ó o Krampus aí Deus, velho É que não é na gente, não sei se vale a pena Mas ele bateu em mim essa bolinha de neve É, ele bateu em você Ele já imessou O cara é aqui, ó Na pedra ali Ele tá correndo, ele tá fugindo Marcado Ele escondeu ele, ó Mais sem placa Tem outro Não tem, boa graça É, acho que ele põe uma plaquinha Tem outro aqui na minha frente Tem mais outro aí, ó Sem armor, morreu Ó, vou jogar caixa de munição aqui Que eu tô precisando Nossa, eu também É um cara solo Ele correu ou não? Correu Correu Ai, tô mandando de outro lugar Uh, lá do outro lado da rua Daqui Montaram esse cara aí? Aham Lá não vai dar pra tirar daqui Desmontar a arma Terrubei um Terrubei dois Mais um correndo ali, ó Tá aberto, sempre dá um medo de atravessar, cara É Mais aqui dentro? Tem Tem um fora Ele correu pra trás do prédio aqui Não sei se ele entrou Se ele subiu O que ele fez Foi pras barracas Eu acho que ele deve ter Entrado, talvez Será que eu tô com muito loot ainda? Fui atingido Fui atingido Destino aqui Tem gente com os arredores Quer quebrar a janela? Não Não Eu vi uma janela embaixo da gente quebrando É, acho que é o cara que a gente tá caçando Baixo Não, tá aqui em cima Tinha self, ele é o último Márcio Cabreira Foi em cima, na verdade Que ele quebrou a janela Ele é um caixa lá atrás, ó Vou de táxi Você sabe Eu tenho um ataque aéreo Qualquer coisa Cara, como é ruim transitar de carro nesse mapa, velho Demais Muito Tem gente por perto Cuidado E aí, parece que todo mundo é dentro de carro Provavelmente na loja Nossa, tem muita gente É o squad da esquerda São mais São três squads Muito lento São três squads Cuidado Deixei um já muito miado aqui dentro Morreu direto esse aqui O outro tá passando lá no horizonte Tem outro vant? Não tenho Não Gabe? Não comprou? Faltou dinheiro Não, não Faltou dinheiro Tá aqui na minha frente Os dois Derrubei um Quebrei o plate de dois O que você quebrou o plate Eu derrubei Finalizei o outro Só falta um Ah, acabou Acabou Eu já tá querendo Tem outro time Não tem Tinha outro time aqui por cima Então O que eu matei aqui Tava sozinho, velho Agora se tem outro time Além desse Eu não sei Artbeat tá pegando nada Nossa Jogar com a Com a Stain E a Barre ao mesmo tempo É uma loucura Porque a Barre é tipo A arma mais lenta do jogo E a Stain é a mais rápida Você vai dar água pro vinho Vai achar uma loja Bom, o cara usou um air strike aqui Tem gente nessa loja aqui Caralho, esse air strike foi Ah não Acho que ele jogou daqui de cima Lá na loja É, tinha um squad em cima Ah, e os caras da loja Tentaram mandar aqui Vão ir nos caras da loja? Ah, eu vou nos caras Aqui de cima primeiro Acho que calou Ah, foda que tem que subir Mais uma leva de montanha Tá de Artbeat? Tô Pegou um cara pra direita Aqui, cara Meu Deus Tô vendo Meu jogo travou muito agora Vou pegar pelo lado, eu acho Derrubou? Cara, eu não tô conseguindo Eu tô no meio das plantas, velho Tem outra Ai, tô meio das costas, velho Ai, fodeu Faltou muito um vant A gente entrou no meio Dos dois squads, eu acho Calma, Gabe Tô carregando, abre Tomei de cima Derrubbei um aqui Mas tomei de cima E tem o time desse cara aqui É, de cima Eu tô de direita, Capri Vai ter Irrer viveram aqui ainda Finalizou Não sei se em cima ou embaixo O cara vai tá Ah, mano Vou juntar com o time Mas era dessa casa Ai, ai No meio da rua Merda Eu beijo Esse cara mesmo Onde? 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 Quisera ter subido a montanha Aqui debaixo ainda O outro time inteiro Aqui na rua Vinga É o bala É esse aí, é esse aí Não tá desse aí Comprado Se bem que lá tem gente, né? Onde tem loja? A gente tem outra É, os cara acabaram de comprar lá Era lá, ó Mas acho que é lá onde os caras estavam, né? Não sei se serão esses malucos A gente entra... Não, só é outro time É outro time Esse aí de trás Eles vão estar subindo agora, inclusive Tenta matar eles É que tem 40 segundos pra sair de andar Foda-se Foi? Foi Pode só ter revivido Pode Agora só corre Eu tô olhando em cima aqui É, o reload da Brin também na... Ai, tomei, tomei Ai, não pula não Merda Da onde você tomou? Caralho, caralho, a geografia Ah, vou tentar marcar Aqui, ó Tá aqui em cima, ó Acabou de dropar de paraquedas Ali em cima Tô tentando ir, velho Mas a geografia do bagulho aqui Ah, eu fiquei pra baixo Ele tá bem em cima de mim, cara Eu tomei mais esse lado aqui Tô vendo ele Joguei o ataque Marcos, ele é... Ah, não O Krampus agora não, cara Eu tô vendo Eu peguei, peguei, peguei O outro Finalizei com o Warstrike Nice O Krampus tá em mim, eu acho que... Tá em mim, velho Ah, mas eu acho que tinha outro cara Tem um time na minha frente aqui, velho Tô correndo aí, tô correndo aí Ah, o foda é o Gas O foda é o Krampus Também Ah, o Krampus foi nos caras Nice Tô correndo por cima Que eu tô com a brain na mão Tá lerdo Ah, mas tem outro, velho Ah, vai tomar no seu cu Tem três, velho Tem um time inteiro, mano Tô pra trás, cara Pra preso no Gas É o mesmo cara que a gente tinha matado Ah, ele acabou a bala, velho O cara ficou um tiro Perdi o cara de vez Tem mais dois aí Eles tão juntos Eu vi eles correndo Desceram pro negativo Tudo é, é um tiro Um tiro Ele falou que eu tô um tiro Tem mais um lá pra frente Acho que ele vai correr Vai ter outro time na minha direita, cara Só tem mais um só desse squad Era o squad que a gente tinha matado São dois, são dois, são dois Tirei a arma Roubei um deles Outra lata pra trás desse Três, três, outro time Lá no azul Tirei mais um, velho Calma, rotaciona pra quem? Pra direita O Gas vai vir Deixa eu ver Eu ganhei um Alcão É atrás de mim, eu também, mano Peguei outro Na real, acho que era o mesmo Que tu tinha derrubado, se pá Não sei Não ganhei a finalização Ele deve ter self, então Essa é a loja mais perto Só finalizei, dois Vai ter outro Vai lá pra puta que pariu Relaxa, eles correram Ó, tá atirando Sniper, sniper Viu de onde é? Não é da puta que pariu Não é? Não, não, não Tem um perto Vem, volta pra cá, Gabe O Gas vai vir Pareceu ser, tipo Atrás dessa pedra aqui Era lá pro horizontão Eu tinha visto Divide a grana aí Pra qualquer um que tocar na loja Eu consegui reviver Ai, tomei, ó Tomei, tomei, tomei Eu não tô vendo da onde, cara Da pedra, da pedra, da pedra É do 290 Tavia que era perto Boa Nice Manda a grana aí, Gabe Ele tava sozinho Deve ter gente por aqui Provavelmente vamos junto Eu tenho Se eu fosse o Gabe Seria a hora da vingança E eu comprava o Vansh É que a gente tem muito dinheiro Se bem que aquela vez O Raja A gente comprou uma caixa Eu comprei a caixa Eu comprei a caixa O Vansh O CELF É, porra Eu tinha uns 20k, velho Ai, ai Esse é bom Comprei um self e dropei a grana Ó, Krampus tá caçando você Ou eu tô doido? Eu bugou na minha tela Tá doido, bugou, bugou, bugou Compre a caixa aí pra mim Então Ih, já gastei grana Já Ah, o Gabe tem Infelizmente Infelizmente Eles vão pegar o Ghost, porra Alguém tá sem usar a munição de SMG? Eu estou usando Tô sem Mas eu posso pegar aqui, vem cá Ah, já deu, já deu Aqui, ó Já sobrou ali Eu preciso de uma plaquinha aí Pega a pipe Vem cá Pega aquela blindagem Muito obrigado Algo da caçada é identificado Vai lá e se diverte Olha, eu vou com a stain na mão, mano Tá louco Confira a excepção da coordenada Essa casa aqui embaixo, ó Tá correu já Caralho, cara Meteu O louco, velho Correu muito Nossa, mas ele tá indo pro meio da safe, mano Aqui na minha frente Cadê? Eu roubei um Ué? É outro time, então É outro time Matou, se matou Ainda pode ser o companheiro da casa Pode ser mesmo Pode ser, porque ele tá isolado aqui Nossa, toma soma Vai ter um carro vindo Ó o carro Ah, é ele Ah, é ele É o cara que eu faço Tem arma Só retei plaqueta Dá merda Cara do carro aqui embaixo Botei ângulo Só retei placa também Tô filmado com o bullet veloce Morreu pra outro A nossa caça morreu pra um cara lá, ó O laranja Cuidado das costas, gente Que a safe tá vindo pra cá Ó, tem um cara ali, ó Ver se eu consigo marcar Ali, ó, marcado Muito longe Ai, ai Que eu tô mandando da vila Da vila Daí de onde tu tá olhando, Roi? Meu paraquedas não abriu Segundo andar da casa Segundo andar da casa O dano incendiário Não deixou eu abrir O paraquedas, velho Que patético É, isso que é foda Eu pulei pra desviar dos tiros E não consegui abrir São dois caras Eles mandaram ataque aqui? Não, eu que mandei lá Deu bem um Deu bem um Eles vão ter que vir, cara Tem várias essa bosta Lá é fora Ó, passou no andar de baixo Vai pingando Que eu tô de olho aqui na saída Saiu lá no fundo Saiu lá no fundo Tem gente na casa ainda Cuidado E atrás dois Ela derrubei um Boa Mas eles estavam tretando Com os outros Vai vir mais gente de lado Tem sim Tem um cara aqui, ó Avançado Avançado não Vou pegar ele Peguei, peguei Boa Encontrou outra kill Foi o cara do strike agora, eu acho Ele tava mirando pras costas, cara Eu acho que tem mais gente vindo de lá ainda Gente, eu não sei se eu consigo subir daí, né? Tô olhando aqui atrás Vem aí, Gabe Você falou? No azul, na loja Mas não tão perto Tá de boa Só porque eu vim reviver Tô meio aberto aqui Ih, jogaram ataque e dispersão em mim Paraquedas É lá das costas, cara Jogaram ataque e dispersão em mim Das nossas costas Porque eu tô sem silenciador O cara viu atirando e mandou Aqui, perto de mim Perto de mim Tô subindo Peguei um Tô subindo aí, gente Eu tive que pegar o carro pra agilizar Eu não vejo, Gabe, onde? Caralho, sozinho, sozinho, sozinho Boa Era a caça Eu não sabia que com uma incendiária Não deixava abrir o paraquedas Ela não deixa botar plate também Sobe Isso que é tão agoniante Não, então Ele começou a me dar tiro O First Dark foi da onde? Foi da loja Foi da loja Foi mais de baixo Então, da loja de baixo Tinha um revivido É, do azul lá O Vinho tá vindo agora Chegando no safe Ó, lá em cima da montanha, ó O time inteiro lá Eu beio um Nós, tem outro aqui também Tem outro aqui, ó Nossa, não marca, cara Derrubei o outro Eu não consigo finalizar, mano Quebrei o plate daquele ali Ai, não consegui acertar Tô ficando sem bala Gente, atrás, atrás, atrás Cuida costas aí, Gabriel Tô conseguindo marcar aqui Tô vendo ele, tô vendo ele Tô vendo ele São dois, no mínimo Derrubei um Foi, foi, foi Boa, boa, boa Era esses da loja, então Precisa da munição deles, urgente Os caras que a gente derrubou o lado Era um self, cara Lá na frente, ó Onde tem aquele warning amarelo Tinha um squad O meu não finalizou, então Ele deu um self Ó, marcado O time Tô vendo, tem dois lá Tinha uma placa Cara, a gente É, não precisa ir por cima A gente pode ir por cima Aqui, aqui na frente Bem na loja, não Atrás da loja Foda que eles têm um high ground Tô vendo Derrubado, derrubado Derrubado Não finalizei, velho Mas eu dei muito dano Não é possível que ele não vai morrer Vão ter outros, tipo É, no azul Entrou nessa casa aqui, ó Na casa laranja tem Vou tentar comprar um wave Foi finalizado Baixa confirmada Ok Tá avançando sozinho, né, o verde Tô ligado, tô ligado Tá todo mundo aí, ó Tem um passando lá Tem um passando lá Tem um passando lá Tem uma calacaça Tem armor, Gabe, esse cara Deitou lá Deitou Correu de novo Vou ficar sem munição de AR, cara Sem munição de AR Só trintinha Não precisa de muito, não Gente, vão pingando Que eu tô nas costas deles, ó Sempre que vocês verem Eles estão descendo a montanha Ele desceu Tá mirando de sniper aqui agora, Gabe Vai pingando, vai pingando Derrubado, derrubado Boa, boa Finalizado Nice Era isso? Era isso, vambora De dizada Mano, eu meti um flanco aqui Barzinho dá pra brincar de longe Rapaz Nice demais Os caras estavam muito desesperados Dessa conta, hein Cara, é que eu flanquei ali pela esquerda Então eles estavam tomando tiro De muita direção, tá ligado? Os caras estavam muito perdidos É, eles não tinham cover nenhum ali Nossa, essa aqui eu fui carregado Nice demais Night bar É que ainda não peguei a manha da velocidade de projétil dela, cara Chega por hoje, cara Chega, chega, chega Chega por hoje Temos falado, né? Falar Chega por hoje 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 Tchau, tchau.